Por exemplo, qual o melhor time do Nordeste na Série A no Campeonato Brasileiro? Lances polêmicos, tanto nesse jogo que acabou agora no Castelão, como também de Palmeiras e Atlético Paranaense. Monique Danelo, daqui a pouquinho, muitos assuntos aqui e você vai daí do gravado no Castelão, Monique. Loutinho, vamos ouvir o Thiago Galhardo que está falando por aqui. Fala parada. E eles conseguiram o objetivo deles, que era sair nos contra-ataques, tentar os gols. Não conseguiram sair daqui com ponto, eles estão com 13, foram 14 agora, nós somos ali com 10. O importante é pontuar, se não perde, se não ganha, não perde. O empate é um meio-tempo para nós, que agora vamos jogar contra o Vasco lá para dentro da pontua novamente. Galhardo, foram dois jogos na sequência em casa e apenas um ponto. De certa forma, ficou um gosto amargo para vocês? Com certeza, mas conseguimos aquela vitória também contra o Avaí, duas vitórias consecutivas, que nos deram tranquilidade. Fizemos um bom jogo novamente, criamos oportunidades, eu mesmo que nos terminei 3. Eles propuseram o jogo de se defender e contra-atacar, jogar para uma bola parada. Conseguiram o objetivo deles, que era um ponto, então a vitória no contra-ataque. Parabenizar a equipe, agradecer a torcida por ter vindo no nosso último jogo aqui, antes da parada. E agora é descansar, que já tem uma viagem terça-feira para pegar o Vasco lá. Sabemos que é um jogo muito difícil, ganharam ontem. É um time que eu conheço muito bem, que está passando por um momento difícil, mas tem ótimos jogadores. Obrigada. Galhardo, Aline na tarde. A gente está aqui ao lado do Gregory. Opa, tinha que ter chamado o Chava aqui para a conversa também. Gregory, a gente tinha uma expectativa, né? Todo mundo tinha uma expectativa muito grande para essa partida, para o Bahia conseguir essa vitória fora de casa, que não tinha saído ainda, enfim. Só que saiu o empate. Qual o tamanho desse empate para vocês? A gente veio buscar o triunfo, né? A gente já sabia da dificuldade do jogo, né? Entramos em um campo bastante escorregadio. Foi melhor que a gente, jogou mais, mas o empate veio de bom tamanho. A gente mudou na finalização? Olha, foi o que eu falei no começo, né? A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, que a gente ia ter que... Dificuldades, né? Porque eles abaixam muito o bloco defensivo deles. A gente ia ter que propor muito o jogo. A gente até conseguiu criar, mas a gente não conseguiu converter em gols, né? A gente ia ter que propor muito o jogo. A gente até conseguiu criar, mas a gente não conseguiu converter em gols, né? A gente teve duas, que o goleiro desde ali foi muito bem nas intervenções, né? Mas é, continuar trabalhando. Não deu para ganhar, mas não perdeu mais um ponto. E é trabalhar para o próximo jogo. Luiz, desde o jogo contra o Santos, a gente reparou que muitos jogadores estavam escorregando bastante no gramado. De certa forma, isso atrapalhou também? Ah, muita jogada, né? Nossa, mesmo o Henrique, acho que não é tudo, três vezes que ele poderia ter ido progredindo mais com a bola e acabou escorregando. Infelizmente, o gramado está soltando muito as placas de grama, né? Mas, eu creio que essa parada aí que a gente vai ter, o piso vai estar... Mas, neste sábado, já tivemos gols do Brasileirão. Vamos acompanhar bem, mas agora vamos mostrar os lances de Ceará e Bahia, porque tivemos muitos ataques, apesar do 0x0, mas os goleiros também garantiram esse resultado. E foi um jogo realmente lá e cá, com lances polêmicos, inclusive, já já o Péricles Passols estará aqui para analisar algumas jogadas. Mas, um jogo em que o empate acaba sendo mais favorável para o Bahia, por ter sido fora de casa, né? É, ainda mais porque o Ceará perde a chance pelo segundo jogo seguido de vencer em casa, né? Perdeu para o Santos, agora empata com o Bahia e a gente já teve o Ceará na semana passada com 50 mil pessoas no jogo, de certa forma, cada jogo é um jogo decisivo, né? Ainda mais quando você está trocando pontos. O Bahia está lá em cima, a gente vai discutir daqui a pouco o quanto que a gente pode imaginar o Bahia permanecendo lá em cima. Para 14, né? É, só que nessa, eu acho que na tabela programada lá do Ceará tinha três pontos nesse jogo. O Galhado falou, né, na saída do gramado, que aquela vitória contra o Havaí deu tranquilidade à equipe. Porque ganhou do Havaí e tinha dois jogos em casa. Só conseguiu fazer um ponto em seis. Então, realmente, deixa o torcedor preocupado. Aliás, vai reencontrar o Vasco na próxima quarta-feira e deve estar louco para jogar dentro do Vasco. Ele já é o melhor jogador do time. Ele já é o líder técnico desse time do Ceará. Ele é bom jogador, né? Muito bom. Muito bom jogador. É, mas é assim, acho que às vezes o resultado engana, porque o jogo contra o Havaí. O Havaí poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo contra o Ceará. Aí o Ceará vai no segundo tempo com dois gols do Galhado e vira a partida. Aí ele leva o jogo, aí vem o jogo contra o Santos. Já imagina um confronto mais aberto e o Santos não jogou bem no primeiro tempo. Então, o tempo do Ceará foi melhor. O Ceará desperdiçou oportunidade. É aquela coisa, né? A bola de vez em baixo, ela tira. Deu três pontos lá e tirou três aqui depois. Foi interessante diferente do isso. Então, bem. Tem isso agora, na porta do Castelão, a gente tem também a participação do nosso torcedor. Que acompanha o torcedor, tá bravo. Ele quer um homingol. Bom, homingol, tá certo o torcedor ou não tá, Jorge? É, tem seus motivos pra reclamar, né, Alex? Boa noite pra você e pra turma toda da bancada. 180 minutos aqui. A gente tava aqui no domingo passado. E hoje retornando. São 180 minutos. O time não consegue marcar. Um bom em casa. Né, Bessé? É, o Ricardo Bueno tem essa questão aí de pedir pra não jogar. Uma coisa mal explicada. A assessoria do Ceará não informou. E o Beckson, ele se esforça pra fazer tudo. E faz. Briga. Aparece. Volta pra marcar. Cai do lado pra dar opção. Marcou mesmo. Não tá saindo. Ele não tá fazendo esforço. Então fica essa marca de um Ceará, que eu não sei com quanto terminou. Ali, faltando uns 10 minutos pra acabar, o Formiga trouxe a informação. Eram 21 finalizações. Né, 21 finalizações é muita finalização. É muito volume de jogo. O Gregor, até no final do jogo, o Gregor, o volante do Bahia, fez um grande jogo. Tá muito bem no campeonato, né? Tá impressionante. Ele falou muito, Gregor. Ele fala. Eles foram melhores que nós. Ou seja, ele entende que o Ceará jogou mais, tentou mais o jogo que o Bahia. Mas, de fato, o Ceará tem essa opção pra gerar finalização que não tá funcionando. No primeiro tempo, ele até falou. Tudo batida de longe. Tudo batida de longe. O Ricardinho tentou uma. O Fabinho tentou outra. Tudo batida de muito de longe. A gente tá vendo lá. No jogo, você fez um diagnóstico aí sobre o Ceará. Sobre o Bahia. O VSR. 14 pontos. Né, 14 de 24. Não é uma má campanha. Tá ali na zona da Libertadores. Tem que dar uma secadinha amanhã no Flamengo e tal. Passou o Inter. Tá longe de sua campanha ruim agora. Pra pensar em coisa grande, esse desempenho com visitante tem que melhorar, né? Tem que melhorar. O desempenho do Bahia, no ano, ele é de 72%. Todas as competições, 72%. Sem contar esse jogo, tá? Porque aí tem que fazer a conta. Mas ele era de 72%. Em casa, 48% fora. Já é uma diferença grande. Dentro do brasileiro, era de 100% em casa. Antes desse jogo, era de 11% fora. E aí você não ganha esse, vai subir um pouquinho o aproveitamento, mas aí torna ali. Então, se você tá pensando o Bahia em ir pra Libertadores via Campeonato Brasileiro, o Bahia pode ir pra Libertadores via a Copa do Brasil também, tá viva na competição. Mas se for via Campeonato Brasileiro, vai ter que subir o nível de apoio. Mas é importante a gente fazer o link com a outra jogada, porque elas são diferentes. Se você analisar que a bola é o instrumento que tá sendo disputado ali, eles tão disputando a bola, ele chega a tocar a bola primeiro. E o contato que vem depois, ele é do jogo. Ele acontece de forma plástica, é um pouco exagerado até pelo jogador do Bahia, mas ele consegue o intuito de jogar a bola antes, sem nenhum carrinho. E é um encontrão normal de jogo. É que o Arthur é um pequenino que ele, né? Ah, tô curioso. Fala aí, Ricardo. Fala aí, Ricardo. Professor, vendo o que o senhor acabou de dizer aí? Que é o toque na bola primeiro? Então é o seguinte, se tocar pelo na bola pode arrebentar o adversário aí. Só agora que eu pensei que quem toca a bola é na mão do jogador do Bahia. Tá no chão, não é no pé de ninguém, é na mão do jogador do Bahia.